Tenho recebido aqui no canal uma série de perguntas sobre educação de criança, maternidade e eu sei que hoje isso é um assunto que demanda bastante, né? A gente quer até estudar para educar os nossos filhos, porque está sendo cada vez mais difícil. Eu estou aqui com o Dr. Gabriel Cousins, um dos meus professores espirituais que na verdade escreveu recentemente um livro em inglês chamado Conscious Parenting que quer dizer como que você se torna um pai e uma mãe consciente da educação do seu filho. Eu chamei ele aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dele com o público do canal e pedi para ele falar agora como é que a gente cria crianças veganas no mundo de fast food. Como é que a gente faz isso? Com vocês, o Dr. Cousins. I welcome you with love. One of the most common questions that comes up with vegan and vegan life with parents is, is it safe to raise my children on a vegan diet? It's a very good question, a very common question. We have done some research with that because there's very little research out there in the scientific community. And some of my master's students followed 119 pregnant women who had been vegan and 80% live food for two years. And what we found at birth, that the newborn babies were really in the top percentage in height and the top one-third in weight. And we continued to follow them for four years. And even though there were some variations, the overall result after four years is that the children raised in a live food vegan diet were in the top one-third of height and weight of all the children in the United States. That's a very important statement because we're not talking about a special diet. We're just talking about 119 kids being followed. And what we truly see is we measure height and weight, which is very concrete. And height and weight is a measure of a child's health. So what we did indeed find then is that children who were raised on a 100% vegan, at least 80% live food diet, were in the top one-third of height and weight, which means they were clearly thriving quite well. My additional observation is that these children also had less colds, flus, hyperactivity because they were on a healthier diet. So I add that to the discussion. But this study really helps us answer this very important question. What we do see also, and the very important leading physicians really point this out, is that when we get children, and this is particularly Dr. Benjamin Spock, who is known as the most famous pediatrician, and in 1998 he really said, I recommend a vegan diet for children. Not just because it's healthy in the moment, but because it establishes very good health dietary habits that the children take with them as they become adults. And as a result, they have less diabetes because we know that vegans have 35 to 50% less diabetes. Vegans have about one-third less heart disease and significantly less cancer. So these are all very important things when we look at the whole picture. So he said, not only is it best for your childhood, but it establishes very good habits to prevent us from getting chronic diseases with age as most of the meat-eating population is more tends to get. So I bless you with this information and say, relax, it really does work, it really is safe, and our vegan children really do thrive. Blessings and amen. E aí, gente, para você que me acompanha aí no canal, eu já falei várias vezes que eu tenho três filhas. As minhas meninas hoje estão com 17, 14 e 12 anos e elas foram criadas até agora absolutamente sem carne, com taxa muito reduzida de uso de açúcar e muito reduzido de glúten também. E as pessoas falam, nossa, mas como é que você consegue? Isso é difícil, né? E aí eu falo, não, não é difícil. Em primeiro lugar, porque a criança tem uma força muito grande que é chamada a força da imitação. E quem que ela imita? Ela imita os seus heróis, os seus ídolos. Quem são os heróis dos nossos filhos? Somos nós. Então eu te convido a assumir esse papel de herói na educação do seu filho. Você leva para casa e para a educação dos seus filhos aquilo que você é. E quem compra comida na sua casa é você. É você que é o eu e a consciência responsável por essa educação. Assuma esse papel. Gente, espero que vocês tenham curtido aqui os dados científicos do Dr. Cousins e a presença espiritual que ele é. Convido você a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação para receber todos os vídeos que a gente postar aqui, dar uma curtida no nosso vídeo e visite o website, porque eu trago o Dr. Cousins para o Brasil todos os anos. Então eu espero que na próxima vez você esteja entre os presentes, entre os convidados. Um beijo.